Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana e essa semana será a semana de revisão ou, desculpem, de correção, crianças. Vamos fazer a correção das atividades anteriores, tá bom? Vamos iniciar hoje com a correção de artes. Vamos fazer a correção da página 38 a 45. Vamos começar. Vamos dar continuidade. Deixa eu só colocar meu pônezinho aqui para melhorar o áudio para vocês. Vamos continuar com a correção de dança, tá bom? Número 3. Ligue cada dançarina ao seu acessório. Essa menina, ela dança freio. Qual acessório que ela vai usar para dançar? Isso mesmo. Vai usar o guarda-chuva. Vou ligar a menina para o guarda-chuva, essa primeira menina. A outra é a bailarina, né? Ela usa o quê para dançar? O sapatinho de bailarina, de balé. Esse casal, ele dança juninas, músicas juninas. O rapaz está precisando de quê? Qual o acessório que ele usa? O chapéu. Esse outro dança é capoeira. Para a dança da capoeira, qual o acessório que ele utiliza? O birimbau. Esse aqui é um birimbau, tá bom? É onde sai a melodia para ele dançar. Quarta questão. Pesquise e cole imagens de vários tipos de dança. Depois, circule a que você acha mais interessante. Nesse quadrado aqui, você vai colar vários tipos de dança, né? É uma resposta pessoal. Você vai procurar qualquer figura que tenha a ver com dança. Vai colocar nesse espaçozinho. Pode ser uma criança dançando São João, uma criança dançando forró, balé, frevo, hip-hop, zumba, axé. Qualquer tipo de dança. Você vai colar aqui embaixo e depois vai circular o que você acha mais interessante, tá bom? Depois que fazer a colagem. Quinta questão. Desculpe, agora vamos para a primeira questão do outro conteúdo que fala sobre instrumentos musicais. Um, observe cada músico e identifique ligando ao seu instrumento musical. Esse daqui, ele toca tambor. Então, eu vou ligar ele para o tambor. Como é que eu sei? Porque ele está com as paletinhas aqui, ó. De bater. Esse outro aqui, ele toca o quê? Triângulo. Porque ele está com a paletinha do triângulo. Aí eu ligo para o triângulo. Esse outro aqui, ele é o maestro, né? Aqui as notasinhas musicais que ele segue. Então, ele é o pianista. Liga para o piano. Esse outro está com o pentezinho, que é para tocar, movimentar as cordas musicais, né? Que ele toca violão. Aí, ligo para o violão. Aqui é uma paletazinha pequenininha. Quem toca violão, tem violão, guitarra, algum instrumento com corda. É uma paleta. Dois, pesquise uma música infantil que você goste e colhe-a no espaço abaixo, depois ilustre. Você vai pesquisar qualquer música infantil. Pode ser cantilha de roda ou outro tipo de música que seja infantil. Você vai colar nesse espaço abaixo, no quadrinho abaixo. E, em seguida, vai ilustrar, vai desenhar tudo que tem nessa música. Tá bom? Por exemplo, se eu fosse colocar uma cantilha de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Colocava a letra da música e depois eu ia desenhar várias crianças em uma roda, segurando na mãozinha. Um homem segurando na mãozinha da outra. Essa seria a minha ilustração para a música Ciranda, cirandinha. Mas vocês podem pesquisar qualquer tipo de música. Qualquer outra música que vocês gostem, tá bom? Bom, nossa correção fica por aqui. Espero que vocês tenham acertado tudo. E coloque o Czinho do lado de cada questão, tá bom? Agora vamos dar continuidade à nossa aula com um novo conteúdo. E esse novo conteúdo fala sobre teatro. Isso mesmo, teatro. Tem vários tipos de teatro, viu, crianças? Vamos já conhecer um a um. O teatro, ele é... Onde tem um cenário, né? Que é essa partezinha aqui. Que é um cenário que você constrói de acordo com o tema que você vai falar. Com a peça teatral que você vai apresentar. Né? Vamos saber um pouco sobre o que é teatro. O que é teatro? Vocês sabem? Pois vamos descobrir agora juntos o que é. É uma arte que consiste, entre outros aspectos, na representação do real, através da imitação de gestos, expressões, sentimentos, atitudes e situações. Com recurso, a linguagem não verbal e linguagem verbal, oral, actos de fala, relacionados com um determinado contexto situacional. Vamos agora conhecer alguns tipos de teatro, né? Como vocês sabem, existem vários tipos de teatros. Não é só um. Então, teatro é para expressar, através de cada tipo, os sentimentos que eles querem passar, há informações que eles querem passar para quem está assistindo as peças. Vamos conhecer alguns tipos de teatros agora. O drama, né? Estão vendo aqui várias figuras, né? Tem a ver com choro, com desmaio, com morte. Vamos saber o que é o drama. A palavra drama, origina-se na Grécia Antiga, significando ação. Aristoteles, em sua poética, divide a literatura de sua época, que se originará da forma oral, nos modos narrativos ou épicos, dramático e misto. A partir dessa análise, central em toda a análise dos gêneros literários teóricos, dividiram a literatura nos modos narrativo, dramático e lírico. Então, o que ele quis dizer aqui? Muitos poéticos, né? Para passar o que eles queriam expressar para as pessoas, eles inventaram o teatro dramático, através da drama. Algum assunto que eles vão passar, eles usaram a dramatização dramática, né? Que é onde há choro, há desmaio, há gritos, né? Tanto com o drama oral, como o lírico. Porque o lírico, ele é uma apresentação cantada, né? Através do canto. Vamos conhecer outro tipo de teatro. É o teatro de fantoches, né? São os bonequinhos que a gente põe na mão, tanto ele é na mão, como tem ele através das varinhas que a gente fica movimentando. Como esse daqui, ó. É umas cordinhas, tem umas varinhas em cima, aonde a pessoa fica movimentando o personagem, né? O boneco. Porque os fantoches é apresentado através de bonecos, né? Tem esses aqui, que é através da mão também, ó. E se tiver aqui também. Vamos saber um pouco sobre o teatro de bonecos. Teatro de bonecos ou teatro de marionetes, que é a mesma coisa. É o termo que devigna, no teatro, a apresentação feita com contorches, marionetes ou bonecos de manipulação. Em especial, aqueles onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios não constituídos, especialmente para a apresentação. Esses daqui são os fantoches, marionetes, que é onde a gente manipula eles através do cordãozinho, né? São os bonecos feitos, tipo de porcelana. E tem os fantoches, né? Que é através de pano, aqueles paninhos, que a gente constrói os personagenzinhos. E tem também os bonecos, né? Os bonecos feitos já prontos. Vamos conhecer outros tipos de teatro. A comédia. Vocês estão vendo aqui vários personagens, né? Homens vestidos de mulher, mulher vestida de homens, pintados, né? Com um caráter bem dinâmico, alegre, né? Tem esse também. Tem outros também. Vamos saber um pouco o que é a comédia. A comédia é o uso de humor nas artes cenáticas. Também pode significar um espetáculo que ocorre intencionalmente ao humor, de forma geral. Comédia é o que é engraçado, que faz rir no segmento do teatro na Grécia. A arte era representada essencialmente por duas máscaras. As máscaras da tragédia e as máscaras da comédia. A da tragédia, ela é uma máscara triste. A da comédia, ela é uma máscara bem sorridente, né? Alegre. Aristoteles, em sua arte poética, para diferenciar a comédia de tragédia, diz que enquanto essa última trata essencialmente de homens superiores, heróis, a comédia fala sobre os homens inferiores, pessoas comuns da hóis. Então, a comédia, ela tem os dois lados. Tem o lado dramático, né? Que é o lado triste. E tem o lado mais alegre. São representados por máscaras. Por isso que vocês verem muito pessoas na comédia. Tem hora que estão tristes e tem hora que estão alegres. Vamos ver aqui outro tipo de teatro. O teatro musical. São através de pessoas, né? Caracterizadas de várias formas. Vocês estão vendo aqui. Essas aqui são os bichinhos, né? Fantasiadas de bichinhos. Essa outra, ela está como se estivesse representando um circo. Tem outros aqui. Então, vai de acordo com a peça que eles estão passando para a pessoa, né? A história. Essa daqui é de época. Então, eles se caracterizam de acordo com o que eles vão passar. Que, no caso, seria a história. E essa história, eles apresentam através da música. É um teatro musical. Vamos saber um pouco sobre o que é. É um estilo de teatro que combina música, canções, danças e diálogos falados. Esta, delimitada, por um lado, pela sua correlação com a ópera e, por outro lado, pelo cabaré. Os três apresentam estilos diferentes. Mas, suas linhas delimitadas, muitas vezes, são difíceis de concentrar. Então, eles apresentam o que eles querem através de dança, canções, diálogos. É um teatro musical. Eles dançam quando estão apresentando, como eles falam, né? Através dos artes. Vamos ver outro tipo de teatro, que é o álbum. Álbum é um subgênero da literatura dramática. Tem sua origem na Idade Média, na Espanha, por volta do século XXI. Ou... XXI não, desculpem. No século XII. Em Portugal, no século XVI, Gil Vicente, é a grande expressão desse gênero dramático. Camões e Dom Francisco Manuel de Mello. Também adotaram esta forma. O alto visava satirizar pessoas, como os altos de Gil Vicente, deixando perceber claramente. Vide, por exemplo, o alto da alma e o alto da barca do inferno. A moral é um elemento decisivo nesse subgênero. Vocês estão vendo aqui, né? O alto é quando é uma apresentação através de um santo, de drama, né? Tem aqui, tem o diabo, tem o anjo, né? Tem o cavaleiro, tem a santa. Então, o alto quer dizer isso, né? Quando você vai representar alto. E tem também o de sombras, que é através das sombras. O teatro de sombra é uma arte muito antiga, originária na China, de onde se espalhou para o mundo. Sendo atualmente praticada regularmente por grupos de mais de 20 pessoas. Então, são várias pessoas que ficam atrás da cortina, com uma luz em cima da cortina, né? Só aparecendo a sombra das figuras que eles estão representando. São várias pessoas movimentando várias coisas. Esse é um teatro de sombra. Bom, meus amores, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Procurem mais sobre teatro, né? Vocês podem também produzir um teatro, construir um teatro em casa. Com a ajuda da mamãe e do papai. E montar a peça que vocês querem e apresentarem. Agora vocês vão responder a página 51 e 52 da atividade que foi vista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, um beijo. E até mais, viu? Logo, logo estarei aqui novamente. Tchau.